Olá pessoal, finalmente a resenha de Última Hora do José Almeida Jr. Desde quando a gente fez a entrevista com o autor logo no índice do canal, o canal não tinha nem 10 vídeos ainda, bem no índice do canal mesmo, vou deixar o cardzinho aqui em cima pra quem quiser assistir a entrevista. E na época algumas pessoas mandaram mensagens perguntando se ia ter resenha do livro. Demorou, mas chegou, nós vamos falar do excelente livro Última Hora, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal, ficarem atentos aqui no canal que tá rolando sorteio, eu tô sorteando o livro raro da COSAC, literatura contemporânea, são 3 livros, um diário de leituras, um estojo de caneta estabilo, procura o vídeo aqui embaixo, o vídeo do sorteio oficial, é só entrar lá, vai ter as regrinhas pra participar do sorteio. E é isso, vamos falar aqui do Última Hora, o livro do estreante autor Zé Amadejuni, lançado pela editora Record, já tá na segunda edição, o que é um grande marco pra um autor iniciante. Muito elogiado o livro, já saiu inúmeras resenhas em jornais, aqui no YouTube também, tem resenhas muito legais sobre esse livro. Foi o vencedor do prêmio SESC do ano passado, de melhor romance. E o próprio autor agora tem um canal no YouTube, o Zé Amadejuni tem um canal que fala sobre acontecimentos históricos aqui no Brasil, vou deixar o link aqui embaixo do canal dele pra você conhecer. É legal porque ele traz episódios importantes da nossa história e no final dá uma dica de livro pra você conhecer mais sobre o período, a parte histórica que ele citou nesse vídeo. É bem legal, eu conheço esse canal, vou deixar o link aqui embaixo. Então aqui a gente tem a história da criação do Jornal Última Hora, desde o início, o Zé Amadejuni pegou esse mote da criação do jornal e fez um romance histórico muito bem feito, que vem desde o começo do início do jornal Última Hora, do Samuel Weiner, reunindo jornalistas pra criar o jornal. É um jornal chapa branca, é um jornal que foi criado no intuito de defender o governo Vargas, o segundo governo Vargas, no início da década de 50. Então o Vargas vinha sendo atropelado por críticas pesadas de outros jornais, do Carlos Lacerda, o Globo, da família Marinho, e o Weiner resolve criar o Última Hora pra dar uma aliviada, um jornal pró Vargas, pra dar uma aliviada nas críticas, tentar rebater algumas coisas. E nessa reunião do jornal, o Weiner contrata o personagem principal do livro, que é o jornalista Marcos, que ele é um comunista, que tenta viver do sonho de militar para o partido, o Partido Comunista, mas não consegue ganhar dinheiro em cima disso, e o Weiner vem com uma proposta muito forte pro Marcos trabalhar com ele. E o Marcos resolve entrar, fazer parte do glorioso time do Última Hora. Então conta, o livro conta o início dessa criação do jornal, depois volta pra contar um pouquinho da criação da história do Marcos, desde o episódio na década de 30 da Intentona Comunista contra o governo Vargas, e ele se vê no dilema agora de trabalhar no jornal Chapo Branca, e ele vai participando desses acontecimentos importantes da nossa história. E foi uma época muito turbulenta politicamente, porque era de grande oposição, o Vargas estava enfrentando um movimento oposicionista muito forte, o Carlos Lacerda liderava essa frente de oposição, e o Marcos não é um personagem, um mocinho, um bonzinho, que vai trabalhar pro Última Hora de forma ética, profissional, não. Ele, pra conseguir grandes matérias para o jornal Última Hora, ele participa de alguns meios não muito éticos pra conseguir matérias, pra conseguir influência, pra conseguir dinheiro, pra conseguir aumento, e tem pequenas subtramas do Nelson Rodrigues, do Carlos Lacerda, todas juntadas nesse livro aqui, que tem um pouco mais de 350 páginas, 350 páginas na realidade. E o grande trunfo do Gisele Almeida Júnior é conseguir justamente pegar todo esse contexto histórico de muitos personagens, de muitos fatos relevantes da nossa história, e conseguir juntar num romance rápido, fluido, que as pessoas que leram não conseguiram largar, assim, eu praticamente li em três dias esse livro, porque ele tem um ritmo muito bom, né? E eu acho que um escritor, qualquer escritor, um dos grandes desafios dele é fazer com que o leitor não largue o livro, né? Queira sempre mais. O autor, ele pensa em fazer uma sequência pra esse livro do personagem, retratar o Marcos em outros, em outro período importante da história brasileira, na sequência aqui, vamos dizer, do meados dos anos 50 e em diante, inclusive com a trama do filho dele, que participa também, tem todo um dilema familiar envolvido no romance. Então, aqui a gente, como eu falei, tem tramas, subtramas, muito bem montadas e muito bem desenroladas ao longo, nenhuma ponta fica solta no livro, enfim, nenhum personagem fica perdido, sem um desfecho, sem um acabamento final. Fica como uma boa indicação, literatura contemporânea brasileira, fazia um tempinho já que eu não trazia aqui pro canal. Conheçam esse livro, conheçam outros livros de história, da história do Brasil, da imprensa brasileira, o envolvimento da imprensa na política brasileira, se informem sobre isso, quanto mais a gente se informar sobre isso, melhor, ainda mais num ano tão importante quanto esse, num ano de eleição, que vai ser tão definidor pro que a gente quer como país. Então é isso, deixa o like, assiste a entrevista, eu vou deixar aqui embaixo, também no box de descrição, pra você assistir essa entrevista. deixa o like aqui embaixo, comenta se você já leu, se você vai ler, tem vontade de ler, não leu, enfim. É isso aí, pessoal. Tchau!